Música Uma jornada maravilhosa que vai entregar música aqui na cidade de Limeira E eu desejo de verdade um sucesso para vocês Música 3, 2, 1 Cheguei aqui na caia do de Limeira E vocês não tem noção, tem muita coisa linda por aqui Olha, começando por esse mês É muito a cara do outono e inverno Música 3, 2, 1 3, 2, 1